O trabalho do Wesley Doquili, que está na estação de metrô, é um trabalho que reflete muito a carreira desse artista, que era um cara crítico. Só que no sentido, quer dizer, crítico em relação à arte, crítico em relação ao sistema da arte. Mas o que ele está fazendo ali é um trabalho de crítico no sentido de compilador. A gente vê nesse painel que ele criou, 124 obras que ele considera importantes para a história da arte no Brasil. E basicamente o trabalho é essa compilação que ele realizou.